É caminho de ocorrência, lá tem samba até de manhã, uma gira em cada lado. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de hoje, quando tu luz, cascadura vai me empenajar. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, madureira.